Diante do seu tratamento, que já está perto do fim de 2020, o senhor termina, quais são as suas expectativas para o novo ano, estar ansioso, quais são os sonhos que o senhor quer realizar? Olha, eu tenho um sonho, que é de fazer a faculdade de teologia, então eu creio que terminando esse tempo, eu agregue aí em alcançar esse sonho, que é fazer a faculdade de teologia, que eu tenho a alma sempre que eu amo, que é pregar a palavra, eu sou presbítero da Assembleia de Deus, então assim, eu quero isso para dar um suporte, um conhecimento e assim também estar ajudando outras pessoas mediante a palavra de Deus. Então, esse é um dos sonhos que eu vou colocar primeiramente em prática assim que terminando o meu tratamento, é agregar-se em uma faculdade de teologia. Quais as maiores dificuldades de se fazer o tratamento da dependência química? Olha, é a aceitação, porque o dependente químico, ele é indisciplinado, ele está acostumado, ele tem o hábito de fazer o que quiser e quando ele chega aqui na comunidade, ele vai ser disciplinado. O que você diria para outras pessoas que já estiveram, que estão hoje na mesma situação que o senhor já esteve um dia, se o senhor pudesse dizer algo para elas? Primeiramente, reconhecer que precisa de ajuda, que necessita de ajuda. Muita gente que estava na minha situação, ou que se encontra na minha situação, a grande dificuldade dele, o orgulho que está tomando conta dele, ele não consegue admitir, reconhecer, chegar ou para sua esposa, ou chegar para sua mãe, ou para o seu ente querida, para as pessoas que se preocupam, ele acredita, ele quer e deseja uma mudança da parte dele, ele não consegue pedir ajuda para essas pessoas, porque o orgulho que não deixa, ele não quer parecer frágil, fraco, diante das pessoas, então a grande dificuldade é essa. Então, aqueles que estão ou vão me ouvir, admitam, peçam ajuda, se dirijam até uma comunidade de terapeutas que podem ter certeza absoluta que você vai alcançar os seus objetivos e alcançar uma mudança. Você vai sair dessa situação tão adversa, tão triste e solidão, porque o dependente químico, ele se torna solitário, porque o crack, ela é uma droga depressiva, ele se insola para o uso do crack. Então, minha amada, eu convido a você estar aqui conosco e reconheça a sua dependência química, admita que você perdeu para a droga e procura um tratamento, em nome de Jesus. Obrigado.